Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Por isso eu quero não se desafios E a pessoa não deve me darửas Eu me motherfucker E te importo em within E por você, Persona, eu não vou ficar Por isso eu quero viver E eu quero ver você Mas eu thru de você E por você, Persona, eu não vou ficar Amém, amém, amém 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 Música 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 Música